Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Minecraft. Hoje eu vou ficar explorando, vou explorar cavernas, acho. Ah, outra coisa, eu recuperei a minha armadura. Agora eu deixo aqui, né? Aqui ninguém pegou. E aí vou construir mais uma armadura, porque, né, vamos ver, eu tecei nenhuma. Ok, vamos ver, não, isso aqui não. Tecejo de ferro. Não. Tira, tira isso daqui, vamos tirar aqui. Ah, sem querer eu cair. Ah, pegamos os slimeballs. O quê? Sem querer eu cair, morri. E vacilou, vacilo meu. Ah, deixa eu ver, vamos pegar... Ai, que ferro. E vamos fazer uma armadura... Ah, fazer uma armadura, tem... Ah, tem que mostrar as skins que eu... Ah, quer dizer... Ah, o que eu peguei? Ah, aqui... Não, esse aqui. Aham. Olha, é seu dragão! Olha! Ender Dragon! Ender Dragon, né? Ah, que pena que eu não vou, né? Hihihi. Oi, tudo beleza? Olha, que eu sou bonito! Ah, pera. Volta. Ah, beleza. Vamos fazer aqui um... Umas armaduras? Ah, isso... Plus... Isso daqui... E... Vamos fazer esse daqui. Ok... Vamos... Pegar madeira. Isso é de madeira... Madeira, madeira, madeira... É você, madeira? Esse é madeira. Ah, não. Tem já stick aqui. Ah, e tem uma espada aqui de pedra. Espada de pedra... Stick... Vamos fazer... Careta de pedra. Vamos ver aqui. Oh, oh, oh. Aham. Um, dois, três... Um, dois, três... Espada de ferro... E mais picarice de pedra. Pronto. Vamos ver aqui. Aham. Tem um gol de vazio. Vamos ver aqui. Aham. Hehehe. Nada legal. Foi legal. Ah, menina de ferro. caro é mais ponte de psicos. Whee. Uhu. Vamos ver aqui o que eu faço pegar. Vou colocar isso de volta. Eu acho que eu vou fazer pão, vou pegar metade disso aqui, que é bom, que é o suficiente. Deixa eu ver aqui, pego isso, pego isso aqui, abro, alde de volta e vamos lá, vamos ver. Ah, eu vou colocar mais espada de pedra também. Vamos atrás de suprimentos. Tchau Betsy! Fique aí, proteja em casa, nossa casa. Tá de manhã ainda né? Vamos ver, vamos ver. Tachas. 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 Eita, tem um seto aqui. Vamos lá, 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 vou fazer uma bancada também, caso for necessário. Ok, vamos extrair um pouco de madeira também, e vou ter que fazer outra bússola que diz, nossa. Ah pronto, vou colocar espadas logo, para poder proteger, né? Não se sabe o que acontece aqui, O quão misterioso pode ser. Quer dizer, perigoso. Sei lá, pode aparecer um monte de coisa aqui, slime. Zumbi! Ali é Cactus? Ah, zumbi morro! Ah, tem uma aranha! Oi aranha! Oi senhorita aranha! Droga! Ah, ali são Cactus. Achei que era o Creeper! Ah, tem um Creeper atrás de mim! Não, isso daqui não corre. Ah, legal o negócio. Diferenciado atrás. Aparecem as escamas do dragão. Hehehe. Oi Creeper! Tchau Creeper! E lá vem... O Creeper atrás de mim. Ah, socorro! Nada bom, nada bom. Pulando aqui. Cadê os moceguinhos? Tem um peixe aí. Achei que tem um moceguinho aqui. Um cavalo pelo menos, né? Ah, não sei onde tem cavalo não. Não sei o que tem ou não. Cavalinho, cavalinho. Ali é um. Caralinho. Ai! Olha só! Eles não viram! Ai! Ai! Para com isso! Para com isso! Ah, caiu também, né? Ah! O que tá batendo em mim agora? Ah! Ah, se eu tá aqui nesse esqueleto. Ai! Cai! Ah! Socorro! Cê tá me levando aqui. Vem cá, cês que... Ai! Cês que eu tô malvado. Caralho! Ah! Preciso comer alguma coisa. Eu quero minha energia. Caralho! Ehehe! Olha! Tem lava ali embaixo. Uhul! Ai! Quebrei minha perna. Olha! Encontramos uma caverna. Ok! Vamos fazer o seguinte. Olha só! Tem bastante carvão! Isso é bom! Vamos... Minerar e carvão. Carvãozinho! Hehehe! Hohoho! Que delícia de carvão! Preciso de redstone e de ferro. Eu vi ferro ali. Já que tem carvão aqui. Isso é ótimo. Porque aí eu posso fazer uma corrinha também, né? Tem ferro por aqui? Ah! Só tem um... Cadê tem ferro? Não! Aqui nada! Tem dois! Não! Acho que é o seguinte. Vem! Vem! Vou trocar o garvão! Por um balde! Balde de água! Preciso dele! Ai! Carvão vai pra cá! Balde de água! Cadê você? Vem! Ah! Deixa eu ver! Ah! Entendi! Aí o que eu faço? aqui! Deixa eu focar isso aqui, ó! Já era! Nossa! É! Preciso iluminar aqui! Tá muito escuro! Uhum! 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 Olha! Bastante de carvãozinho aqui! Cadê os morceguinhos, né? Ah! Cadê os morceguinhos? Achei que tá eu e terei morceguinho aqui! Ok! Cadê minha picareta? Nossa, tem bastante Carvão Carvão é que não falta aqui Droga, tô quebrando as pedras também Sem querer Opa, tem um buraco aqui Parece ser um lugar que já tinha vindo Por que, né? Olha, tem ouro, ouro, ouro Agora eu preciso de metal, então eu preciso de picareta de ferro Opa, 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 quem que bateu em mim? Maldito, tem um esqueleto ali Vem cá, vem seu esqueleto, porra de mim Ah, né? É fácil pra você fazer Ah Maldito esqueleto, para com isso, esqueleto chato Não, não é isso aqui Não é isso aqui Ah É fácil de eliminar aqui É fácil de eliminar aqui Dito esqueleto, o que vai, mano? Ah, estou salvando os espionantes. Salvou. Beleza, e agora o que eu faço? Ah, uso o balde. Beleza, vou usar o balde aqui. Ah, vamos colocar aqui, iluminar o local. Ah, em cima do... espera aí, está aqui. Ah, encontrei mais ouro. Ah, só tem ouro aqui, cara. Ah, bastante ouro aqui. Beleza, vamos minerando aqui. Espera. Nossa, que avena linda. Ah, maldito! Maldito! Apareceu! Deve ter colocado... Vamos passar aqui. Não corto muito, cara. Preciso de... De luz. Assim não vai vir mais. Vamos pegar mais carvão. Mais carvão é bom. Vamos pegar mais carvão. Dá para usar várias coisas. Várias coisas. Nossa, nossa Haha Vou pegar o caifão aqui também Encontrei lápis azul lá em cima também Ok, acho que é porque É um ótimo lugar pra colocar Ok, vai pra cá, pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não sei se tem Ainda não encontrei Agora que eu quero mesmo É Minha 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 Ferrinho Agora ele precisa de ferro Bastante ferro pra poder fazer uma bolsa Quanto como Redstone e tudo mais Já que eu perdi a minha Eu morri É uma queda miserável Aí eu perdi um monte de coisa Aí também o Ezio Que Que Fez uma Que a pedra anterior também caiu Quase que perdeu o set todo de armadura do que mesmo achei aqui ó de diamante ele caiu no mesmo buraco que eu eu me levei de um mosquito aqui uhu bastante redstone tem uma flor aqui achei mais ouro mais um outro que eu queria diamante ferro ouro é inútil só é só serve pra depois tentar ah tem uma aguinha aqui só sendo levado pra água beleza vamos sair aqui uhu tem mais outro redstone aqui ah mal achei nem mal tinha visto não tava ouro mesmo além da redstone superou muitas coisas ah o titan não queria pegar isso mas tudo bem ah ouro tá aqui em cima ah tem um ouro aqui também tem duas peças de ouro ótimo vamos dar primeiro de pedra aqui né vamos voltar pelo lugar de onde eu vim que era onde mesmo vamos lá um 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 carvão poderia ter diamante na verdade e também tem um arco aqui embaixo Aqui não vou pegar ali não. Ah, achei ferro legal. É, na mesma hora a gente tá agora. Vem cá, ferrinho. Mais carvão, mais carvão. É, carvão é bom. Vamos ter mais carvão, melhor. E aí, é headstone. Ah, mais o que é headstone. Ah! Não, não, não. Ah, beleza. Não, nem preciso da picarita mesmo, de ferro. Droga, estou quebrando as coisas erradas aqui. Abos azul, dá para quebrar com um... Vou pegar aqui, vai ficar... Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio, onde eu vou colocar no pacífico, pois não quero ser perturbado pelos moradores de caverna. Não quero ter problemas com esqueletos assassinos, nem zumbis tenegrosos. Espero poder encontrar cavalinhos. Cavalinhos! Abelinha! Então pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Se gostaram deixa um like, as suas favoritas. Se não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Ah, e não se esqueça de compartilhar nas nossas redes sociais. Até mais, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí Obrigado.